Nessa Black Friday, deixa eu compartilhar uma super dica com você pra você que quer criar personagens e avatais virtuais como a Luda Magalu de forma rápida, prática, sem saber nada nada de modelagem, de animação 3D o Daz Studio é o programa ideal primeiro porque ele é gratuito, 100% gratuito segundo que quando você instala ele, ele já instala dezenas de personagens com itens, acessórios, animações, mecânicas, etc e tal e ele é prático, ele é fácil, em 24 horas você consegue criar seus personagens exatamente, na verdade em 24 horas você aprende a criar seus personagens pois esse vai ser o tempo máximo que você vai demorar pra poder estudar o curso que tem dezenas e dezenas de aulas na verdade eu acho que já tem centenas, né? enfim, porque são diferentes módulos tem um módulo que a gente ensina a criar personagens outro que ensina a criar figurino e por falar em figurino, você recebe de brinde nessa Black Friday o curso de Marvelous Design opa, o que é o Marvelous Design, Edward? é simplesmente o programa mais utilizado no mundo pra criar roupas e terem acessórios de personagens é disso que eu tô falando criar roupas acessórios que simulam diferentes tipos de tecido como cetim, coliester, coto, algodão utilizado aí nas animações da Disney, da Pixar, Dreamworks entre outros estúdios mais hollywoodianos o Marvelous se destaca por inclusive criar roupas e itens acessórios pra área de jogos inclusive jogos como Assassin's Creed e God of War todos e o Call of Duty, tudo com o Marvelous Design por isso que você tá vendo de fundo aí é um pouco do curso, né? aí você fala, Edward, mas será que esse software é legal? será que ele é prático? me dá um toque primeiro eu vou te dar o melhor melhor do que dar um toque é deixar pra você a versão gratuita em formato de playlist eu tô deixando uma versão com dezenas e dezenas de aulas, tá? mostrando não só os meus espaços como está lá o Daz Studio mas é só você ir lá vai lá e baixa o Daz Studio, tá? você vai ver que ele é fácil, ele é prático só que no curso a gente vai além, né? porque são centenas de aulas no curso a gente pega não só ensina a criar as animações aplicar capturas aplicar figurinos e itens, ambientes porque você consegue criar tudo no Daz Studio não só o ambiente os personagens aplicar física e efeitos não precisa de editor de vídeo fim finish é end entendeu? Adobe Premiere After Effects você não vai precisar de nenhum editor de vídeo pra poder finalizar o seu projeto você vai poder fazer tudo isso no Daz Studio já existe há mais de 25 anos esse programa, tá? pra você achar que de repente ah, é coisa nova aí que é passagem não e sim, ele tem integração com a própria inteligência artificial olha que louco ele já tem a própria inteligência artificial, tá? mas tá na dúvida não fica não acesse as aulas demonstrativas aqui entre em contato conosco via o WhatsApp o Daz Studio ele é gratuito ele é fácil ele é prático em 24 horas você aprende ele e em questão de minutos você cria seu próprio avatar virtual seja aí no estilo Lu da Magalu ou qualquer outro principalmente pra você aí que é social media que trabalha aí com marketing digital ou você que quer criar suas próprias animações você que quer, poxa criar seu estilo anime aí ou enfim quer fazer produções mais variadas de estilos o que é motion graphics ou motion design tá tudo bem e você não precisa saber absolutamente nada vale lembrar que o Daz tem integração nativa com outros programas como Maya Zebranch 3D Max Blended e tal e a gente mostra como fazer essa integração tá? e tudo bem se você quer fazer a integração com alguma coisa focada pra jogos digitais como Unity ou Real Engine o Daz tem integração nativa tá ok? vai valer a pena você fazer o curso de Daz Studio mas quer colocar a prova como eu já disse tem uma versão gratuita aqui entre em contato conosco vê o WhatsApp pra te atuar qualquer dúvida tá ok? então essa é a Black Friday além de descontão você recebe de graça de brinde o curso extra de Marvelous Design tá bom? até mais!